E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, vamos aqui logo para o Summon, não vamos perder tempo, vamos embora. Obrigado, obrigado, depois de umas três tentativas aí de negócio offline aí, finalmente, entrei aqui no Summon com os três personagens aí. Eu ainda quero muito o Ishida, gostei muito das skills dele e é um personagem de Heart com o Kine de Arrancar que eu preciso, então eu vou atrás dele do mesmo jeito. O Sado parece que ele pode ser útil para PVP, não sei, mas eu acho que ele não vai durar muito não, então eu não estou muito empolgado com o Sado não, mas ele é uma boa pedida para quem não tem personagem bom para PVP para usar ele aí, eu posso falar sobre isso depois. Então vamos aqui logo fazer os preparativos aqui, muito bem. O Starter de aniversário, que eu cliquei e não sei porquê, porque eu não queria clicar, isso só está me fazendo perder tempo, eu não tenho tempo domingo não, tá gente, tem que fazer isso aqui rápido. Tá, agora aqui, vou fazer logo isso aqui. Tá, close, agora aqui acessório, eu poderia até ir nesse aqui de Gold e Chape, mas eu não vou não. Vou usar uns 10 desse aqui e pronto. Starter de coisa. Agora fazer os negócios, um monte de ticket aqui, viram aí que já tem o específico Yurahara aí do filme. Nosso ritual aqui que a gente sempre faz, a que sempre segue a risca, não é? Eu pelo menos sempre segui a risca, eu não mudo meu jeito de fazer esse sumo em vídeo nenhum. Finalmente o 4 estejas apareceu nesse ticket Bravysol aqui. Realmente, tava aparecendo muito 3 nesse ticket 4, 4 para 5 nesse Bravysol ultimamente pra mim, apareceu um 4 finalmente. Eu acho que a Killab, ela faz esse ticket bom pra você algumas vezes, depois conforme você vai usando o ticket vai piorando. Eu acho que é isso que acontece com a gente, porque aí tem gente que fala que ainda tira 5 estrelas nesse ticket, regularmente. Eu tirava, agora eu não tiro mais. Então, eu acredito que com esse Bravysol ticket aí, você tem o período que você consegue tirar 5 estrelas e depois você não consegue mais. Eu acho que é isso que acontece. É uma teoria minha, tá? Não é nada que seja comprovado não. Eu vou fazer ticket nesse 4 barra 5 aqui. Ih, caramba, vem um circo, eu não acredito nisso. É um Yamamoto velhinho, mas é novo. Tá beleza. Tá beleza, ó, Yamamoto velhinho, mas é novo. A gente não reclama não, porque é mais ó pra gente. Ah, Yamamoto de fogo, a Fire Drake. Isso aí não vai servir pra Link não, cara. Ah, fala sério, cara. Mas é mais óbvio pra gente, é novo. Então tá beleza. Não acredito, cara. Já tô vendo que a minha sorte agora do sumo mesmo vai minguar. Espero que não tenha acontecido isso, não é? Então, muito bem, vou fazer sumo aqui, esse negócio aqui. Vamos lá, só quero isso da mesmo. Vambora. Ah, 5, ótimo, isso, ótimo. Vai, Ishida, vai, Ishida. Não é? Com certeza não é. Não, é o Ishigo. Ah, tá beleza, já é um novo. Começamos com um novo, muito bem. Cara, eu... Pela fala, eu imaginava que fosse uma mastigo. Mas não, é um Ishigo. Então tá bom, né? Já é um do Banner. Tá bom, tá bom. Tem uma chance aqui de ainda vir algum outro aqui do Banner ainda, já que veio um do Banner. Vamos lá, vamos lá. Aparece aí. Ishida não vai fazer que nem você fez comigo no Summon Death Barrier Returns, não. Que você foi aparecer só lá no penúltimo quando já tinha desistido de usar Orbs, não é? Vai fazer isso comigo não, né, Ishida? Você vai aparecer logo, não é? Você vai aparecer logo. Você não vai fazer isso comigo não. Ai, ai, ai. Aquele Summon ali do Death Barrier Returns foi ainda um dos mais épicos que eu já fiz. Porque realmente eu queria muito aquele Ishida Power lá. E eu nem fazia vídeo comentado naquela época ainda pra vocês verem como é que aquele vídeo já tá velhinho já. E de como que de um tempo pra cá eles não acrescentaram mais nenhum novo Ishida ao jogo. E eu tenho esperado desde então pro novo Ishida aí já aparecer um Ishido. Bem, já foi-se um. Faltam dois, não é? Esse Ishida NAD aqui que é Mind. Agora eu coloco o meu Gold Shop nele ou eu deixo pro meu White Zangetsu? Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Se eu vou colocar meu Gold Shop e White Zangetsu pra esse cara aqui não. Não sei. É, vou estudar essas possibilidades aí. Não sei. Então vamos aqui. Pronto. Espero que venha um Ishida dessa vez. Pelo menos já não vamos sair daqui zerados. É um 4, não é? É. Imaginei que fosse um 4. Ah, meu Deus. Tô vendo que vai dar ruim isso aqui. Não vou conseguir meu Ishida. Como sempre. Ah. Por favor, Cláudio. Não vai ser na sofrência não. Não vai ser na sofrência. Não vai. Não vai. Não faça isso comigo. Acho que é um 5. Ótimo. Vamos lá, Ishida. É a sua vez. Não, cara. Ah, é uma Hyogia que eu já tenho. Mas vai servir de Link. Muito bem. Ah, não. Não faz isso comigo não, jogo. Faz isso comigo não. Ah. Vamos lá. Só um Ishida, jogo. Só um Ishida. Só um Ishida. É difícil assim, pô. Ah. Não sei o quanto eu estou disposto a gastar aqui, não, galera. Vou dizer pra vocês. Não sei o quanto eu estou disposto. Ai, ai, ai. Vamos pegar essa rodada aí acabar. Que essa aqui foi pro lixo. Se não vier nenhum outro personagem novo aqui. Essa aqui foi pro lixo. Já acabou. Acabou ainda não. Nossa, quanto quatro estrelas, hein? Meu Deus. Mas vai ser um Ishida aí que vai ajudar pra colocar lá o meu Ishida do lado desse. Fazer uma vida dentro do meu Ishida aí. Essa aí eu já tenho, pô. Tá, vamos lá. Mais um. Já foram mil, eu acho. Ah, vai Ishida, vai Ishida, vai Ishida, vai Ishida, vai. Não, de novo, não. Pera, sai daqui. Sai, sua Ryori miserável. Sai daqui. Eu, hein. Quero você... Não. É o Biaco. Eu não quero você também, não, Biaco. Eu já tenho você também. Ah, não. Não é de palhaçada, cara. Ah, duas traps seguidas, não. Aí já é demais. Gente, já é demais. Ah, meu Deus. Ah, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim isso aqui. Aí, mas outra, Peter, outro Biaco. É não é possível isso, cara. É não é possível isso. Achei palhaçada, cara. Podia ser uma machia que eu não tenho, ou uma lisa que eu não tenho, mas não. Duas traps que eu já tenho duas vezes. Isso é demais pra mim, cara. Você tá palhaçada isso aqui. Tá palhaçada. Duas traps que eu já tenho duas vezes. Não basta vir uma vez, não. Tem que vir duas. E o Biaco já veio duas vezes seguidas. Vocês têm uma ideia. Como é que tá esse negócio aqui? Tudo bem, a gente tem o Whisgo, pelo menos, não é? O Whisgo aqui tá... Deu uma forceta. Se não fosse pelo Whisgo, esse sumo aqui estaria triste, galera. Se não fosse pelo Whisgo, esse sumo aqui estaria triste. Estaria trágico. Ah, vamos lá. Mais uma aqui. É isso, né? O personagem que eu quero, eu vou atrás dele. Assim que funciona. Não vai ter gasto específico dele, nem nada do tipo. E depois, jetando cinco estrelas, aparece um quatro, né? É, é claro. Claro que ia aparecer um quatro. Ai, ai, ai. Vambora. Mas eu ainda tô com disposição ainda. Me arriscando porque pode ser que venha coisa boa por aí em YouTube, eu não sei. E tô me arriscando aqui. E vem mais um cinco. Vem logo o Whisgo daí pra eu parar de fazer esse sumo desse negócio aqui. Vem o Sado. Olha, olha, olha. Eu consegui o Sado também. Dois de três. Mas não veio o Whisgo ainda. Tudo bem, Sado. Tudo bem. Posso até te testar aí pra você ver se... Pra ver se você é realmente bom no PVP ou não. Posso até testar ele aí pra ver. É, até que poderia fazer isso. Eu vou treinar ele primeiro do que o Whisgo, então. O sumo pra mim não tá ruim, não. Vieram dois de três do Banner. Não tá ruim, não. Até que tá favorável pra mim. Mas o que eu mais caro que é o Whisgo ainda não veio até agora, né? Paciência, né? Paciência. Mas... Eu tô naquele momento de que... Vamos arriscar um pouco aqui. Vamos arriscar um pouco. Eu venho... Eu venho... Muito jogando muito na margem da segurança aqui pra ser muito trope, pra fazer sumo. Mas agora eu tô afim de me arriscar um pouquinho. Então vambora. Vamos arriscar um pouquinho aqui. E ver se a gente consegue tirar esse isto daí também. Que é o que eu mais quero aí do Banner. Tá tudo bem. Vieram dois de três, então ó... A supimpa aqui. Depois desse susto aí de... Duas tueps... De quatro tueps, duas iguais aí. Eu vou te contar o negócio, hein? Ah, muito bem. Conseguimos esse Saddle aqui. Vamos ver se ele vai ser útil pra gente. Sei lá. Bom, eu acho que eu... Dá até uma machuca. Eu posso deixar o Nigo dos Anjos pra colocar nele. Pra começar também a pensar em Lick Slot pra ele. Quem sabe. Mas eu não sei se ele vai vingar muito no PVP não. Mas isso aí só testando. Mas ele... Ele dá boost. E ele também coloca paralisia. Que vai me ajudar um... Aí. Agora começou isso aqui. Vai me ajudar um pouquinho no PVP. Já que eu tô com muita necessidade de efeito negativo. Que causa algum status que impede o... O oponente de se mover. Eu tô com muita falta disso. Tô com muita necessidade disso. Tô com um rombo enorme nesse... Nesse aspecto aí. E talvez o Saddle me ajude nisso. Já que ele pode paralisar. Aí eu não fico assim tão inofensivo. Tão aberto assim. Pra o ataque dos outros personagens aí. Eu possa ter uma vantagem um pouco maior. Sei lá. Pensando aqui por alto. Veio mais um 4. É claro né. Veio muito o 5. E aí veio um 4 mesmo. Mas eu já não estou mais jogando na minha margem de segurança. Estou me arriscando um pouco aqui. Vocês viram que eu não recuperei muito dos meus orbs. Já tô... Já estou indo a mil orbs. Uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Nunca fiquei com... Nunca passei a fim. Nunca fiquei só com mil orbs aqui. Vejo o gacha do... Desse biaco e aí que veio de trap. Eu nunca fiquei com mil orbs aqui. Na corte. Então eu realmente... Aqui eu tô saindo da minha margem de segurança. E vendo uns 2 ou 3 ou 4 estrelas seguidos aqui. Vejamos aqui. E eu fizemos os 5. Eu vou reparar daqui a pouco. Porque eu não vou abusar demais também né. Não vou abusar demais. Tá legal. Veio mais um 5. Vamos lá Isda. Vamos lá Isda. Vamos lá. Não veio mais uma. Sai. Ah não. É machigo. Ah que isso. Que alívio cara. Que alívio. Ah que alívio. No momento eu pensei que fosse a... Riori de novo. Meu Deus. Que alívio cara. Meu Deus. Que susto veio agora aqui cara. Que susto cara. Meu Deus. Não é não. Em termos de chegada o sumo tá bom. Só um... Veio o que eu queria. Queria mesmo. Mas faz parte. Nós vou tentar acho que só mais uma vez. Pra... Não é mais um biaco. Sai daqui biaco. Não quero mais... Não quero mais te ver. Não quero mais te ver não. Sai. Não quero mais te ver não. Só o terceiro. É o terceiro que aparece pra mim. Mas é claro né. Eu tenho quase todas as traps. Ah isso. Isso. Certa forma. Iria acontecer. Mas também pô. Três traps iguais. Aí já é demais. Pô. No mesmo cima. Já é demais. Três traps iguais. Podia vir uma trap diferente. Mesmo que eu já tenha. Três traps iguais. Três biacoas iguais. Cara. Fala sério cara. Que que é isso. Eu vou usar tudo isso aí de link. Já repus meus links. S... SAD. Tudo esse negócio aqui. Qual o killer dessa machigo aí? Se for de rolo é uma boa. Porque eu tô precisando de personagem heart com killer de rolo. Só que eu realmente não sei. Tá legal. Mas chegou você aí. De novo. Isso aqui foi até uma boa pra mim. Acho que eu vou tentar só mais uma vez pra desencargo de consciência aí. Porque realmente agora eu saí legal da mesma insegurança. Saí legal. Saí legal. Saí. Saí legal. Isso aqui é esse network erro aqui. Tá iniciando o saco. Vamos lá. Vamos lá pessoal. É domingo. Eu não tenho tempo pra fazer isso aqui no domingo não. Eu sempre tô fazendo isso aqui agora porque a tradição no canal é eu sempre trazer vídeo de sumo quando eles lançam. E eu quero manter essa tradição o máximo possível. Mas eu não tenho tempo jogo. Você não tá ajudando. Vamos logo com isso jogo. Caramba. Obrigado. Finalmente só quero fazer só mais um. Só mais um pra eu ficar com mil hobbies tá. Só mais um pra eu ficar com mil. Que agora deu a louca aqui em mim. Vamos lá. Vamos ver se esse vídeo desaparece. Vamos ver se esse vídeo desaparece aí. Pode ser. Mais uma chance. Mais uma chance. Quem sabe. Não. Agora veio uma machu repetida. Acabei de tirar ela. Vem me trollar aqui. Vem me repetida. Mas tá bom. Tá bom. Vou dar uma mentada no especial dela. Ah. Então. É isso aí. Não deu. Ishda não veio para mim. É sempre difícil conseguir algum Ishda aqui desse jogo. Parece que o jogo sabe que eu gosto do Ishda aí. Faz de tudo para eu não conseguir ele. É assim que funciona aqui comigo. É assim que a minha cena aqui. Então infelizmente não consegui esse Ishda. Mas consegui dois desses novos personagens aí. Que não foi uma coisa ruim. Mas eu gastei mais do que eu deveria nesse banner aqui. Com certeza eu gastei mais do que eu deveria nesse banner aqui. E eu realmente quis me arriscar um pouquinho nessa vez. Porque o Ishda é meu personagem favorito de Bleach. E vocês já estão cansados de saber disso. E blá blá blá. Agora a palavra de ordem vai ser recuperar esses obs perdidos aí. Vai ser isso aí. Recuperar esses obs perdidos aí. Para me preparar o que vem por aí. Nem devo fazer sumo de Halloween. Para vocês terem uma ideia. Vou fazer sumo de Halloween esse ano não. Não devo fazer. Vai estar muito. Muito desfavorável para mim. Ai meu Deus. Ai de novo isso aqui. De novo. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Que estou quase acabando. Estou quase acabando. Então. Se o vídeo me der uma forcinha aqui para mim. Já que eu estou quase acabando. E o vídeo está ficando longo. Para demorar. Para editar isso aqui. Eu prenderei uma forcinha. E logo com a tênis inicial. Não é. Porque aí eu termino o vídeo. De uma forma linda. Sem ter que ficar nesse record aqui. De uma forma apressada. Então vamos com isso logo o jogo. Vamos. É para hoje. Não é. É para hoje. Ah. Já vi que é hoje. Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia. Ah. Foi aí. Viu. Finalmente foi. Muito bem galera. Infelizmente. Não veio aí. O índice da para mim. Como eu queria. Mas vamos ver. Se esse sado aí. Pode ser uma opção. No PVP mesmo. Como. Pessoas aí. Acreditam. Eu não sei. Não é. Eu vou testar. Essa. Essa possibilidade aí. E ver o que. Que eu posso arranjar. Com essa paralisia aí. Que ele pode dar nos inimigos. Muito bem gente. Até breve. Tchau.